Com certeza é o gosto da maioria dos brasileiros, o Fox, Volkswagen Fox 2006 Essa pode ser uma pegada diferenciada, o carro que você tanto procura Esse aqui é o Plus, motorização 1.6, um carro que tem um porte até que equilibrado Um veículo que dá pra você andar de boa aí nas cidades Não vai ocupar todo o espaço aí da sua garagem Sem contar pessoal que o veículo ainda vem com esse jogo de rodas Todo pneusado, dá pra você andar ainda bastante Vem com farol de neblina, dá uma observada aqui na frente desse carro Esse cidadão tá logo ali, daqui a pouco nós vamos começar com ele Mas antes eu quero mostrar toda a extensão desse carro pra vocês Tá querendo comprar um Fox nesse ano? Essa aqui pode ser uma boa opção Então, dica do canal, fica com a gente Não pula esse vídeo, fica até o final, tá bom? Aqui atrás já vem com câmera de ré Desembaçador de vidro Porta-malas tem um tamanho até que equilibrado Não vai fazer feio aí em uma viagem Dá pra acomodar bem suas malas O cidadão levantou aqui pra gente poder fazer esse registro Vem com auxílio de iluminação Muito bom que você pode rebater essa bancada aqui de trás São aproximadamente 270 litros O porta-malas do Fox Observem toda essa lateral pessoal desse Fox Plus 2006 Estão curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha? Deixa seu like Observem aqui pessoal, essa parte aqui do teto desse carro Já quero eu deixar agradecer a vocês pela companhia Agora vamos conhecer aqui o interior desse veículo Vem com vidros elétricos nas quatro portas A bancada tá toda inteirinha, como vocês podem observar Apesar de ser em tecido, mas um tecido que tá muito bom Macio, ergonômico Capete tá ok Vamos pra essa parte aqui da frente Olha, muito interessante Daqui a pouco eu vou conversar com o cidadão Ele vai passar outras informações pra vocês E também o preço O carro vem com travas elétricas O vidro do retrovisor também é elétrico Dá uma observada aqui nessa bancada da frente Tem um pequeno furinho ali na bancada do motorista O carro precisa apenas, no meu ponto de vista De uma higienização, uma estética, coisa simples Uma simples limpeza Ali embaixo tem suporte pra copo, ar-condicionado Vem com som ambiente Olha que agradável Observem todos os detalhes Observem também esse quadro de instrumento desse Fox Além do mais, vem com direção hidráulica Tá curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida aqui nesse motor Já quero desde já agradecer o amigo por estar aqui colaborando com a gente Pra poder levar informações até vocês Lembrando mais uma vez que o motor 1.6 Aquele motor que tem uma pegada diferenciada Tem potência pra você que gosta de um carro disposto Que não abre mão aí Nem falta força na subida Esse aqui pode ser uma proposta muito boa pra vocês Mas GD, pra que serve isso aqui? GD, essa tampa daqui de plástico Pois é, isso aqui serve pra tipo um abafador Pra um motor Além de servir como proteção Vai diminuir o barulho Principalmente pra quem tá na parte interna do carro Tá curtindo o vídeo? Deixa seu like, não esquece Deixa o carro aqui do nosso amigo Deixa eu falar aqui com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? João Seu João Fox tá todo prontinho? Todo prontinho Olha aí, que legal Quem comprar o veículo já vai com 23 pagos já? Não Não, né? Não, né? Vai negociar ainda, né? Muito bem Mecânica, documentação, ok? Primeiro Só tá esperando o próximo proprietário Com certeza Muito bem O senhor tá pedindo quanto no carro? 22 22 mil Mais dá pra negociar ainda esse valor? É, muito bem Proposta de troca? Não, só vender O senhor quer vender? É Pra mais informações, descontato? É, 81, DDD, aí 9 9252 20608 Esse é exato também? Exato também Quem ligar vai falar com? João João Meu amigo, muito obrigado Bom negócio Tá aí, gente Gostaram do carro? Liga aí pra falar com o amigo Valor negociável Não esquece Compartilha esse vídeo também Nas suas redes sociais E deixa seu like Vai lá Pessoal, tô chegando aqui agora Com mais um Fox Esse Fox Trend 2012-2013 Carro tá todo arrumadozinho E nós vamos mostrar Por completo Esse veículo Motorização 1.6 Já sabe que tá comprando O carro Motor disposto Vamos aproveitar Que esse capô tá levantado Deixa eu mostrar pra vocês Essa parte aqui Do motor Dá uma observada Em todos esses detalhes aqui Lembrando mais uma vez Que é 1.6 Qualquer dúvida Você pode pausar o vídeo Daqui a pouco vou falar com o cidadão Ele tá logo ali Ele vai trazer outras informações E também o preço Tá bom Fox Trend 2012-2013 Carro vem com esse jogo de rodas Muito bacana Esses pneus altos Que é interessante Principalmente pra andar Nessas estradas aqui Do estado de Pernambuco Que só a graça Viu Dá pra você andar de boa Não vai raspar tão fácil Esse carro Em quebra-mola Tem uma altura Até que equilibrada Deixa eu dar um giro aqui Mostrar pra vocês Toda a lateral Desse veículo Possui aqueles detalhes Ali interno Em vermelho Aqui atrás Já vem com um sensor De estacionamento Observem aqui Todos os detalhes Ofere também Esse porta-malas Tá muito bom Saída de energia Logo ali embaixo Mas GT Pra que serve essa rede Bem pessoal Você que tem um carro E não sabe a utilidade Disse aqui Justamente serve pra você Colocar algum objeto pequeno Tá bom Pra não ficar solto Aqui dentro Se coloca ali Fica de boa Esse aqui tem nos dois lados Observem aqui Toda essa lateral Desse carro Agora Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês estão achando Tá curtindo? Deixa seu like Desembaçador de vidro O carro tá tudo ok De pintura Muito bom Muito bom mesmo Deixa eu seguir Mostrar pra vocês aqui Toda essa lateral Desse carro Observem também Essa pintura aqui Do teto do veículo Tá muito agradável Deixa eu seguir aqui Mostrar pra vocês Esse interior Observem aqui Todos esses detalhes E esse vermelho O que vocês acham? Bancada toda em couro Segundo o proprietário Já vem ó Com a visita Inusitada Essa abelha Que tá desfrutando Do conforto Da bancada Daqui do carro Capete tá tudo ok Muito interessante Tem um conforto Bastante agradável Aqui na porta Lateral do motorista Você já sabe Vem com alguns comandos Entre eles O vidro do retrovisor Também é elétrico O carro vem com Travas elétricas Aqui embaixo tem Porta treco Suporte pra garrafa Muito bem Batente Tem essa proteção aqui Pra evitar risco E arranhões Indesejáveis Coluna central Tá tudo ok Bancada da frente Tá muito boa também Show de bola Show de bola Observem também Essa parte central Suporte pra copo Porta treco Saída de energia Dos volts Ar condicionado Tudo funcionando Vem com som Ambiente Direção hidráulica Dá uma observada pessoal Nesse quadro De instrumentos Desse veículo Muito bem Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Não esquece Deixa seu like Bem pessoal Pra mais informações Deixa eu falar aqui Com um amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Lucas Lucas Se é Lucas Me fale mais alguma coisa A respeito do Fox O Fox é completinho 1.6 E a pedida dele é 35.500 35.500 35.500 O primeiro pra contato É 98200 3307 Tem um WhatsApp também Esse número Muito bem Documentação tá ok Tá indica Certinho Meu nome Quem comprar Já vai com 23 pago? Não Ainda não Só a partir do mês que vem Muito bem A gente desconta aí Qual que coisa Dependendo do valor aí Tem aquele chorinho Na negociação Dá pra negociar Proposta de troca Você aceita? Aceito Aceita Que legal Preferece um Gol 1.6 de 2019 2020 E aí né Muito bem Olha aí pessoal Quem tiver com Gol E tá querendo Fazer uma troca aí Num carro aí Um Fox Aproveita Pode ser uma boa oportunidade Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram do veículo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O amigo tá disposto A troca E fazer aquele precinho Diferenciado No final Pra você Ficar interessado Já sabe Corre e liga Deixa seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Não esquece Pode ser uma proposta Interessante Principalmente você Que tem uma garagem Com tamanho pequeno Pois é O canal GD Filmo de Fotos Tá trazendo esse Fox Prime 2010 2010 Você é uma pessoa Exigente Tá querendo comprar Um primeiro carro Pra fazer uma nova história Esse aqui pode ser Uma boa opção Pra você O carro tá Em excelente estado De conservação Aquele carro Pra pessoas Exigente Pessoal Nos mínimos detalhes Pois é E claro Vamos mostrar pra vocês Todos os detalhes Desse veículo Já chego pedindo a vocês Que deixe seu like Compartilhe também Esse vídeo Nas suas redes sociais Coisa boa Ter todos vocês Aqui junto com a gente Pessoal Observem Toda essa lateral Desse carro Esses detalhes Desse veículo De pneu Tá tudo ok Vem com esse jogo De calota Que tá Excelente Achei muito bonito Aqui na frente Faróis Possuem máscara negra Além disso Vem com farol De neblina De pintura Tá ótimo Esse veículo Olha Tô gostando Do veículo E você Deixa aqui embaixo Nos comentários Sua opinião Dá uma observada Nessas linhas do carro Retrovisores Vem com Repetidores de seta Essa outra lateral Tá tudo ok Muito bom Ter sua companhia Aqui junto com a gente Observe esse friso Desse carro Proteção de porta Deixa eu dar um giro aqui Seguir Pra essa traseira Desse carro Que conta Claro com Desembaçador De vidro Motorização 1.6 Além disso Aqui atrás Vem com Um sensor De estacionamento O carro Tá bem Interessante E claro Pode ser seu Eu acho bonito Versão o carro Que quando vem Com tipo Aerofólio Achei bem Interessante Observe também Essa pintura Aqui do teto Tá muito boa Toda uniforme O carro inteiro Olha Que interessante Mas que parece Um espelho Agora eu tenho certeza Que você também Tá curioso Em conhecer O interior Desse carro Já vem com vidros Elétricos Nas quatro portas Olha que interior Interessante Pessoal Bem aproveitável Quem sempre Tá aqui nos acompanhando Sabe que o Fox Tem um tamanho equilibrado Com relação A porta malas Dá pra você Colocar de boa Suas malas Acomodar bem Pra aquela Feira especial Do mês Cabe suficiente A bancada Tá toda inteirinha A gente observa Que essas costuras Vazadas Aqui Que é um detalhe Interessante Macia Confortável De capete Tá excelente O carro Tá todo Higienizado Quase que não saía Olha pra isso aqui Muito bom Muito bom mesmo Vamos pra essa parte Aqui As portas São bem suaves Não abrir Não fechar Aqui você já conhece Que vem com alguns comandos Na porta lateral Do motorista Entre eles O vidro do retrovisor Também é elétrico Travas elétricas Dá uma olhada aqui Em todos os detalhes Observe também Essa coluna central Desse carro Tá muito bom Muito bom mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O que vocês estão achando Desse carro Aqui na parte central Vem com Base ali Pra copo Suporte pra garrafa Saída de energia 12 volts Que você pode colocar Um adaptador ali E Colocar a saída USB E carregar Seus aparelhos Ar-condicionado Tudo funcionando Vem com o som Ambiente Observem Todo esse painel Desse carro Direção hidráulica Pessoal Vamos dar uma conferida Aqui nesse quadro De instrumentos Tá marcando Tá marcando pouco mais Detalhe Qualquer dúvida Você já pode pausar O vídeo Bem pessoal Deixa eu falar aqui Com nosso amigo Bom dia Seu Edmundo Bom dia Bom dia Bom dia pra todos Da feira E quem tá assistindo Aí o canal Se inscreva aí No canal Muito bem Obrigado Fox tá todo prontinho Todo prontinho Tá no meu nome Paguei PVA 2023 Praca Mercosul Tudo certinho Olha aí Tem que pegar Só vai transferir Pro nome Mecânica Tá ok Tá com o interior Bastante interessante Agora Tenho certeza Que muita gente Tá curioso Tá com quanta pedida dele Tô pedindo 35 Ainda caiu o preço 2010 2010 Ainda tem aquele chorinho Ainda Motor 1.6 1.6 Completinho de tudo Muito bem Pra mais informações Desse contato Informação é 991-06-3946 É de mundo Esse é o WhatsApp também O WhatsApp também Além do mais Ele vem com Manual de chave reserva Olha aí Que legal Amigo Muito obrigado Aí pessoal Sem contar Que ainda vem com 2023 Já quitado Olha Que legal Gostou Comenta Compartilha E deixa Seu like Não esquece A pegada Agora é diferente Pessoal Crossfox 2005-2006 Pra quem não conhece Motorização 1.6 Tá querendo comprar Um carro um pouco alto Não quer gastar tanto Isso aqui pode ser Uma boa oportunidade Chega de raspar o carro Nos quebra-molas da cidade Pois é Com isso aqui Não vai ter problema nenhum Pessoal Deixa eu começar Apresentando pra vocês Esse carro aqui Por essa lateral Que você já observa Que os retrovisores Possuem repetidores de seta Vem com esse jogo De rodas aqui Topado De pneu Tá tudo ok E aí você vai rodar Muito com esse carro Já adianto pra vocês Também que a pintura Tá ótima Tá bom Vamos pra essa parte Aqui da frente Mostrar pra vocês Essa grade Aqui desse carro Vem com um conjunto Óptico interessante Dá uma observada Em todos os detalhes Claro Vamos aproveitar Dá uma olhada Aqui nessa mecânica O carro tá Todo travado Observem Cada detalhe Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Desse carro Ele vai deixar contato E outras informações Você que ficar interessado Vai ligar pra ele Pra saber de mais detalhes E com certeza vai fazer Um bom negócio O carro tá interessante Com relação ao ano Do veículo Já quero pedir a vocês Que deixem seu like Tá bom Meta pra esse vídeo Gente 10 mil likes Conto com a ajuda De todos vocês Vamos nessa Olha Que interessante Esse Crossfox Deixa eu seguir aqui Mais adiante Mostrar Em detalhes Pra vocês Aqui atrás Já conta com Sensor de garagem Câmara de ré Desembaçador de vidro A gente observa Também Sua porta aqui Desse step Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui em mais detalhes Qualquer dúvida Você pode pausar O vídeo Canal GD Fim de Fotos Na feira de carros Usados em Caruaru Lembrando que Essa feira acontece Todos os domingos A partir de 5 horas De amanhã E você é convidado Todo especial Pra vir pra cá Pra fazer Um bom negócio Vamos dar uma conferida Aqui nesse porta-malas Que tem um Baita espaço Dá pra acomodar Bem aí Todas as suas coisas Olha que espaço Interessante Com a ração Tá tudo ok Dá uma observada Aqui pessoal Nessa parte aqui Onde fica O step Também a caixa De ferramenta Tá tudo ok Não possui Não possui marca De ferrugem Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui esses detalhes Desse suporte Aqui do step Olha Que interessante Tá curtindo Já sabe Deixa seu like Vamos pra essa parte Aqui da frente Mas antes Deixa eu mostrar Pra vocês A pintura aqui Do teto Dá observado Aqui gente Em todos os detalhes De pintura Tá ótimo Tá ótimo Deixa eu mostrar Pra vocês Essa parte aqui De trás Desse interior O carro vem Com vidros elétricos Nas quatro portas Possui encosto De cabeça Pra todos Os ocupantes A forração Tá muito interessante Tá muito boa Mesmo Que legal hein Que legal Que legal Tá querendo comprar Um Crossfox Esse aqui pode ser A sua oportunidade Carro Todo completinho Popular Todo completinho Vidro do retrovisor Também ele é elétrico A gente observa Aqui esses comandos Na porta lateral Do motorista Observe também Essa coluna central Desse carro Ar condicionado Direção hidráulica Observe também Esse quadro De instrumento Aqui desse veículo Conta aqui Pra nós O que vocês Estão achando Se não deixou Seu joinha Deixa seu like Meta pra esse vídeo 10 mil likes Conto com vocês Bem pessoal Pra mais informações Deixa eu falar aqui Com um cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Marcos Seu Marcos Tudo ok com o Crossfox? Tudo certo Com o preto ele Muito bem Documentação Como é que tá? Já tá pago Olha aí Quem comprar Já vai levar Todo quitado Mecânica tá ok? Tá ok também Que legal O senhor tá pedindo quanto nele? 26 é a pedida Mas tem um preço Muito bem Preço inicial 26 mil Proposta de troca O senhor aceita? Também Aceita né? Um carro, um outro Muito bem Pra mais informações Deixa o contato É 9325 9250 Isso Esse é o Whatsapp também? É Quem ligar vai falar com? Com o João João O senhor também tem uma XRE né? Essa daqui Pronto Qual a one dela? 2017 Olha aí pessoal XRE 2017 Tá Moto também Aqui do amigo Você que tem um espírito aí de aventura Que é uma moto com uma pegada diferente Uma moto alta Essa aqui pode ser uma boa oportunidade pra você Olha que interessante Deixa eu mostrar aqui todos os detalhes da moto Observe aqui Escarenagem Essa pintura aqui do tanque Transmissão tá ok De pneu dá pra você andar muito ainda Dá uma observada aqui gente Em cada detalhe dessa moto Tá interessante Tá quanto a pedida dela? 19.500 Olha aí gente 19.500 reais Isso Negociável? Também Muito bem Repita mais uma vez o seu contato É 9325 9250 Falar com? João João Amigo obrigado Tá aí pessoal Duas oportunidades de negócio Ou você pode comprar Essa XRE Ou Ir de carro aí Pra sua casa Carregar toda a sua família Qual a sua necessidade? Aqui na feira de carros usados Você encontra E aqui no canal GD Filmes e Fotos Mostramos tudo pra vocês Meta pra esse vídeo 10.000 likes Conto com vocês Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like Não esquece pessoal Vai lá Pessoal Crossfox 2015 Que carro interessante Vamos mostrar pra vocês Todas as suas particularidades A partir de agora Deixa eu sair um pouco aqui da chuva Hoje amanheceu bastante chuvosa Aqui em Taruaru Clima agradável Sertanejo gosta de chuva E a chuva traz prosperidade E muita alegria pra todos nós Estava um calor muito forte Nesses últimos dias Mas graças a Deus Começou a chover E isso é muito bom Deu aquela abaixada na temperatura Carro tá todo completo pessoal Dá uma olhada nesse jogo de rodas Desse veículo Os quatro pneus estão muito bons Observem essa lateral Desse carro Repetidores de seta Aqui nos retrovisores Carro vem com farol de neblina Olha essa frente desse carro Grado interessante Crossfox Interessante 2015 Motorização 1.6 Olha que veículo lindão Claro Pode ser seu Observem essa outra lateral Desse carro Cada detalhe Você que tá querendo comprar um veículo É importante você Observar Essas linhas desse veículo Friso Vamos aproveitar Mostrar pra vocês Essa parte aqui do teto Tá muito interessante Vem com essas proteções De roda Bem aqui embaixo É um veículo Que é alto Dá pra você andar de boa Aí nas cidades Não vai raspar Em qualquer quebra-mola Disposto Tem uma mecânica interessante Uma economia Bastante equilibrada Deixa eu seguir aqui Mostrar mais detalhes Pra vocês Tá interessado? Daqui a pouco a gente vai conversar Com o proprietário Ele vai trazer outras informações E o preço Desse carro Então Fica com a gente Não sai daí Fica conosco até o final Não perde nem um segundo E deixa seu like Tá bom? Não esquece Deixa seu like nesse vídeo Meta pra esse vídeo Pessoal Mil likes Conto com vocês Não esquece Deixa seu like E vamos bater a meta De mil likes Conto com vocês Sensor de estacionamento Sensor de estacionamento O carro também possui Que legal, né? Pessoal Vamos dar uma olhada aqui Nesse porta-malas Que tem um tamanho Equilibrado Dá uma observada aqui Saia de energia Doze volts Logo ali Detalhe, pessoal Que o interior Desse porta-malas Possui Auxílio de iluminação E isso é muito bom Principalmente À noite Você tá em um local escuro Isso aqui faz Toda a diferença Deixa eu subir a câmera Aqui mostrar Mais detalhes Essa parte Aqui Você que tá aqui Sempre nos assistindo Tem a certeza De a gente levar Sempre o melhor Pra você Pra que você tire Todas as suas dúvidas Canal GD Filmes e Fotos O canal que você Pode fazer Um bom negócio Na palma da sua mão No conforto Da sua casa Lembrando que Todos os dias Tem vídeo aqui De um canal Então Segue a gente Confere lá Tem muita oferta Aqui no canal Tá curtindo? Deixa seu like Não esquece Dá uma observada também No teto Desse veículo Agora Apresento pra vocês O interior Desse carro Lembrando gente Que é Doze mil e quinze Doze mil e quinze Agora Que interior Agradável Olha que espaço Interessante Não dá pra gente Abrir mais aqui A porta Por conta Do espaço Tem outro veículo Bem aqui de lado Gente Olha O acabamento Dessa forração Encosto de cabeça Pra os cinco Ocupantes Desse carro Capete Tá tudo ok Da bancada Freso aqui Cromado Achei muito bonito Achei muito bonito Sai da Dierberg Observe também Esse quadro De instrumentos Desse carro Que tá marcando Pouco mais De noventa e seis Mil quilômetros Rodado Detalhe pessoal Que o volante Ainda possui ajuste Pra sua segurança O carro Também vem Com freios ABS Agora conta aqui Pra nós O que vocês estão achando Bem pessoal Tá um pouco chuvoso Aqui A gente vai mostrar Aqui bem rápido Pra vocês Esse motor Tá bom A gente não vai Querer incomodar Aqui o proprietário Dá uma olhada Aqui gente Bem rápido Aqui Vamos cuidar Pra não molhar A câmera também O carro tá todo Cravado Dá uma olhada Nessa mecânica Gente Todo prontinho Pra quem não conhece Motorização 1.6 Tá impecável E claro Que pode ser seu Bem pessoal Pra mais informações Deixa eu falar aqui Com o amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? José Wilton José Wilton Muito bem Seu José Wilton Me fale mais Alguma coisa A respeito do Crossfox Esse carro aqui É ele De 2015 Com o pretão Hoje O segundo ano dele Preço 50 mil reais Pra começar 50 mil reais A pedida dele O senhor é o único dono Segundo dono Faz quanto tempo Que o senhor possui Ele em média Dois anos Dois anos Olha aí pessoal Aproximadamente dois anos Que o cidadão Tá com o veículo Já conhece bastante Proposta de troca O senhor aceita? Não Só pra sua venda Só quer vender né Mas quem ligar Tem aquele chorinho né 50 mil reais A pedida Mas tem aquele chorinho Para mais informações Desse contato É nove Telefone é nove 73 5 50 53 Repita O número de telefone É nove 73 5 50 53 Esse é o whatsapp Também? Whatsapp também Quem ligar vai falar com? José Wilton José Wilton Muito bem Cidadão Muito obrigado Tá aí pessoal Tá querendo um carro aí Disposto Com uma pegada diferente Um veículo alto Esse aqui pode ser Uma excelente proposta Pra você E tá com preço interessante Pra saber de mais informações Corre e liga Lembrando que o cidadão Tá disposto a fazer negócio Com você O carro tá excelente Com relação ao ano do veículo Tá querendo comprar um carro E seguir uma nova história? Isso aqui pode ser uma proposta interessante Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like E deixa seu like E deixa seu like